Primeira vez que eu assisto um filme de terror sem antes ver o trailer. E graças a Deus, porque assim eu fui com as expectativas lá embaixo. Exorcismos e Demônios, ou como muitos de vocês devem conhecer, a Crucificação, já que o filme mudou de nome antes de ir para os cinemas, conta a história de uma jornalista chamada Nicole, que ela viaja para a Romênia para investigar a morte de uma freira, que ela morreu durante um exorcismo, e o padre que estava realizando o exorcismo, ele foi condenado à prisão. A freira morreu, na verdade, antes que o exorcismo possa ser finalizado. Inclusive, o padre acha que foi justamente essa a causa da morte dela, o fato de não terem deixado ele terminar o exorcismo. Então, a Nicole vai para a Romênia para investigar tudo isso, para fazer uma matéria para o jornal em que ela trabalha. E quando ela começa a investigar tudo, ir atrás das coisas, ela mesma começa a ser atormentada por alguma coisa aí. A investigação dela, obviamente, é voltada para tirar a conclusão de se o padre que está lá preso é responsável ou não pela morte da freira, porque foi dado como homicídio, por isso que o padre foi condenado, né? Então, ela vai lá para saber se foi homicídio mesmo ou não. Sim, sim e sim. Exorcismo é um tema que já está super saturado no terror, e para se destacar nele, o filme tem que ser muito mais muito bom. E esse não é o caso de Exorcismos e Demônios. Já que esse é um filme que, na minha opinião, não é nem bom e nem ruim. Muito ruim. Não é nem bom e nem ruim. Pronto, acho que agora eu falei melhor. É um filme assistível. Um filme que, se eu soubesse como era antes, eu assistiria só por assistir, já que ele tem alguns pontos positivos. A começar por ele puxar um pouquinho de um dos meus filmes de exorcismo favoritos da vida, que é o exorcismo de Emily Rose, por causa do ar investigativo que ele tem. Ele não mostra a história do exorcismo no momento em que ele está sendo realizado. Ele mostra uma pessoa investigando, indo atrás da verdade, do que foi, tudo aquilo, questionando a realidade daquele universo de demônios e coisas sobrenaturais. Ele vai construindo a história dessa forma, o que é bem legal. A história em si também é legalzinha, mas nada de inovador. E a fotografia é muito legal em certos momentos, principalmente em alguns momentos que envolvem água, dos quais eu não posso me aprofundar muito, porque seria spoiler, mas a fotografia é bem legal nesses momentos que eu estou falando. Só você assistindo pra você poder entender, porque eu não posso falar mesmo. A não ser que esse fosse uma crítica com spoiler, o que não é o caso. É uma crítica sem spoiler. E esses são todos os pontos positivos em relação ao filme que vieram à minha mente. Enquanto eu estava escrevendo meu roteiro, só isso. Agora, vamos lá. Sabe o nome antigo, A Crucificação? Que bom que eles mudaram, porque A Crucificação não tem nada de mais. A história não gira em torno da crucificação. A crucificação não é um elemento importante pra resolução da história. Então, por que fazer dela o título do filme? Não faz sentido pra mim mesmo. Então, que bom que eles mudaram. Jump scare? Tem. Gente, jump scare em filme de exorcismo tem que tomar muito cuidado. É muito mais interessante você criar um clima de suspense em torno da pessoa que está possuída e do ambiente em que ela está, do que você simplesmente fazer brotar a cara do demônio na tela pra dar um susto nas pessoas. Não é? Então, ficar nessa de você já sabe que vai tomar sustinho e é isso aí. E não é só esse clichê do terror que temos presente nesse filme, não. Temos também as atitudes completamente imbecis de certos personagens que nenhuma pessoa em sã consciência faria na vida. Também tem o draminha da pessoa que não acredita em nada sobrenatural e ignora completamente tudo o que está acontecendo na sua frente. É esse tipo de clichê que mata o filme. Várias coisas também não nos convencem no filme. Dentre elas, a motivação da Nicole, que é a jornalista, pra estar ali investigando, apesar de tudo que está acontecendo, continuar ali investigando, indo atrás de querer saber tudo. Não convence a gente o porquê dela estar fazendo aquilo tudo. O motivo é falado, mas esse motivo não convence mesmo. Então, o filme tinha uma premissa legal, mas ela não foi bem trabalhada mesmo. E só pra acrescentar, a conclusão do filme não surpreende ninguém. Ela é realmente muito óbvia. O tempo todo você vai saber como é que o filme vai acabar. Me conta aqui nos comentários qual é o seu filme de exorcismo favorito. O meu é o Exorcista e em segundo lugar é o Exorcismo de Emily Rose. Os clássicos mesmo, né? Mas me conta o seu favorito aqui embaixo pra eu ver. Se eu já vi, a gente discute aqui nos comentários. Se eu ainda não vi, eu vou atrás de ver, porque eu obviamente não vi todos os filmes de exorcismo que existem nesse mundo, né? Se inscreve aqui no canal, que é que sempre tem review de filmes de terror. E me segue nas redes sociais pra você sempre saber quando esses filmes saírem. Twitter e Instagram são Kate Ginger. E a fanpage é facebook.com.br blog.br. Beijinhos e até a próxima.